Vicente Ferreira Pastinha Nasceu no dia 5 de abril de 1889 Na rua do Tijolo, em Salvador, Bahia Foi um dos principais mestres de capoeira da história Filho de um espanhol José Senhor Pastinha Que se firmou na praça como comerciante E de uma negra de Santa Mara da Purificação Eugênia Maria de Carvalho Lavadeira e vendedora de acarajé Foi o caçula dos três filhos do casal Em 1895 Começou seu estudo no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia Aonde aprendeu as primeiras letras E dedicou-se à pintura Vindo mais tarde exercer a profissão Com dez anos, em 1899 Começou a aprender a arte da capoeira com o africano Benedito Um preto natural de Angola Que morava próximo à sua residência Na antiga Rua das Laranjeiras, número 26 Toda vez que tinha uma folga na escola Ou que descansava o pincel Corria para junto do negro mestre Para conhecer novos golpes, novas gingas e outros ritmos Mestre Pastinha dizia não ter aprendido a capoeira em escola Mas com a sorte No documentário Pastinha uma vida pela capoeira Ele conta como foi sua iniciação Mestre Pastinha dizia A minha vida de criança foi um pouco amarga Encontrei um rival Um menino Que era rival meu Então nós entrávamos em luta Travava a luta E eu apanhava Levava a pior E na janela de uma casa Tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino Então quando eu acabava de brigar Que eu passava O velho me chamava Meu filho vem cá Eu cheguei na janela E ele então me disse Você não pode brigar com aquele menino Aquele menino É mais Mais ativo do que você Aquele menino é malandro E você não pode brigar com aquele menino Você quer brigar com o menino Na raça Mas não pode O tempo que você vai para casa em Pinarraia Você vem aqui Para o meu casuar Então Aceitei o convite do velho Aí pegava E me ensinava a capoeira Ginga pra aqui Ginga pra lá Ginga pra aqui Ginga pra lá E cai Levanta E quando ele viu Que já estava em condições Pra corresponder o menino Ele disse Você já dá pra corresponder o menino Então eu saí Quando eu vinha A mãe dele viu que eu vinha passar E gritava Ô Norato Aí vem seu camarada O menino pucre de dentro de casa O menino pulava na rua como Satanás Aí ele pegou a insistir E na hora que ele insistiu Passou a mão Eu saí de baixo Ele tornou a passar a mão em mim E eu saí de baixo E ele disse Ah Você está ativo Aí insistiu a terceira vez Aí aqui eu rebati a mão dele E aqui sem ter-lhe os pés Ele recebeu e caiu Tornei a sentar o pé nele Tornou a cair A mãe dele disse Venha que você vai apanhar Em outra entrevista No ano de 1967 Num depoimento prestado No museu da imagem e do som O mestre disse Ele costumava dizer Não provoque menino Vai botando devagarinho Ele sabedor o que você sabe Na última vez que o menino me atacou Fiz ele sabedor com um só golpe Do que eu era capaz E acabou-se meu rival O menino ficou até meu amigo De admiração e respeito Em 1902 Pastinha entra para a escola De aprendizes marinheiros Onde passaria 8 anos de sua vida Seu salário era de 75 mil réis Dos quais só recebia 30 E o restante O governo descontava Desse dinheiro Ele colocava 20 mil réis Na caixa econômica E o que sobrava Fazia suas farras aos domingos Ainda na marinha Teve seu primeiro contato com a música Aprendendo a tocar trompa Tanto que chegou a integrar Na bandinha da escola Seu professor Seu professor foi o Anacleto Vidal da Cunha Pai do médico Eduardo Vidal da Cunha Também aprendeu a arte da esgrima Espada e navalha Assim como a tocar violão Lá ele chegou a ensinar a arte da capoeira Aos seus colegas Durante o tempo que passou Entre 1902 A 1909 No largo da Conceição da Praia Todos os chamavam de 110 Em 1910 Deu baixa na marinha Com 21 anos Foi trabalhar O primeiro emprego que achou Foi na imprensa No diário da Bahia Dali saiu E foi se empregar lá no correio Lá no comércio De carregador Nesse tempo Foi que resolveu A se dedicar A pintura E ao ensino da capoeira Sua primeira escola Abriu num salão Que era sede De uma oficina De ciclistas Localizado No mirante Do campo da pólvora Cidade de Salvador Saindo do campo da pólvora Ensinou na rua Santa Isabel Durante esse tempo Foi que pegou Raimundo Aberrê Seu primeiro aluno Raimundo Zeca João Fortunato João Moleque E Virício De Santa Isabel Foi para o Largo do Cruzeiro Aonde tinha Quatro repúblicas De estudantes Homens Que vinham para Salvador Se formar Pela faculdade da Bahia E treinavam com ele Depois Foi parar No Cruzeiro do São Francisco Na rua No meio do terreiro Isso tudo Ocorreu de 1910 Até 1912 De 1912 A 1913 Até quando Abandonou a capoeira E passou a ser funcionário Da Santa Casa de Misericórdia De 1913 A 1941 Mestre Pastinha Se afasta da capoeira Devido a forte repressão Da época Que mantinha Sua prática Na ilegalidade Nesse tempo Mestre Pastinha Que sempre desejou Viver da sua arte Teve que trabalhar Como pintor Pedreiro Entregador de jornais Engraxate E até na construção civil E até tomou conta De casas de jogos Em 23 de fevereiro Em 23 de fevereiro A BR convida O mestre Pastinha A ir assisti-lo jogar Numa roda No bairro Da Genjibirra Onde Segundo o mestre Era um ponto De encontro Dos maiores mestres De capoeira Da Bahia Lá só havia mestre Não tinha alunos Dizia Pastinha Então o mestre Pastinha Se torna o guardião Do centro esportivo De capoeira Angola Nome dado Pelo mestre Pastinha Que tinha como fundadores Os bambas Da Genjibirra Em 1949 Num domingo Pastinha foi convidado Por dois camaradas Para ver um terreno Na fábrica de sabonetes No bigode Onde recebeu o apoio E o auxílio dos moradores O centro ali Se instalou E foram feitas As primeiras camisas Em preto e amarelo Cores inspiradas No clube Atlético Ipiranga Clube muito querido Pelo mestre E pelas classes sociais Mais populares De Salvador Dizem Que foi nessa época Que o mestre Pastinha Avaliando Cada um De seus alunos Fazia um desenho Na camisa Conforme os seus movimentos Mais característicos Sobre a foto Acima Do grupo do mestre Pastinha No bigode Podemos ter algumas considerações Vemos que a bateria Parece ser bem flexível Podendo apresentar Um conjunto De instrumentos como Três ou dois berimbals Um ou dois pandeiros Reco 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 A Gogô Não aparece na foto Mas fazia parte Da orquestra da Capurangola A Tabaque Que é um tambor pequeno Que segundo o mestre Pastinha Não fazia parte Da capoeira Mas sim do condomblé E sendo perguntado Pelo seu aluno Boca Rica Porque o mesmo Colocava na roda Recebeu a resposta Que era para Enriquecer a bateria Para ficar mais cheia E um possível Palmeado Da bateria Mestre Pastinha Além dos uniformes Fez outras variações E inovações E organizou a Capurangola Que virou de inspiração Para vários grupos Posteriormente Como por exemplo Graduações Através de um sistema De carteirinhas E diplomas Cargos para dinamizar a roda Mestre de campo Mestre de cantos Mestre de bateria Mestres de treinos Arquivistas Mestres fiscal E contramestre E treinel Mestre Pastinha Dizia que os principais Golpes da Capurangola Eram Cabeçada Rasteira Rabo de arraia Chapa de frente Chapa de costa Meia lua Cutilada de mão Usava Vários toques Treberimbal Em sua academia Dentre eles Angola São Bento Grande São Bento Pequeno Santa Maria Cavalaria Amazonas Iuna Nesse período Do final dos anos 40 E início dos anos 50 Temos a aparição Do mestre Gato Preto Como mestre de bateria Do mestre Pastinha Pois era um grande Tocador de berimbau E a chegada do mestre E a chegada do mestre João Pequeno A turma de Pastinha Que já recebe de cara O cargo de treinel Em 1953 João Grande Levado por João Pequeno Começa a treinar Com mestre Pastinha Em 1959 Mestre Gil do Alfinete Ingressa no centro esportivo De Capoeira Angola No início da década de 60 Mais precisamente Em 20 de dezembro de 1960 Mestre Pastinha Desenvolve seus manuscritos Em 1964 Lança seu livro Mestre Pastinha Capoeira Angola Em 16 de abril de 1966 Foi um dos representantes brasileiros Junto com seus alunos Gato Preto Camaféu de Oxóssi Roberto Satanás Gil do Alfinete E João Grande A ir a um festival mundial Das artes negras na África Nessa viagem para a África O mestre Pastinha Teve uma trombose Que afetou a sua visão Mesmo assim Mestre Pastinha Participava de shows Apresentando-se Tocando o atabaque Apesar de ser um grande mestre Ter feito tanto pela capoeira O mestre Pastinha Viveu uma vida De privações E pobreza E ainda Para piorar a sua situação Sofreu essa deficiência visual Que o acompanhou Até a sua morte Em 1969 O mestre Pastinha Junto com o seu grupo Grava um LP De Capoeira Angola Pela gravadora Phillips Gravado no teatro Castro Alves E intitulado Esse LP Ainda ganha Uma segunda edição Com uma mudança de capa Com a chegada Das revistas de capoeira A aparição dos CDs O LP do mestre Pastinha Ganhou uma nova edição Agora em CD Uma edição especial Remasterizado digitalmente Pelo Praticando Capoeira E recebe o título Pastinha Eternamente Outra coisa interessante De se constatar Dessa gravação Do mestre Pastinha É Primeiro Assim como as gravações antigas Como a do mestre Valdemar E Traíra Após a passagem Da alovação Para o corrido Se dá a ativação Do ritmo Dois A formação da bateria Da gravação Segundo informações Consta Dois berimbals Dois pandeiros Um agogô Um recorreco E um pequeno tambor Três Dos alunos do mestre Pastinha Que estão participando Da gravação Estão Mestre Pastinha No canto Valdomiro Malvadeza No canto Cobrinha No canto Raimundo Pequeno Na atividade Zelito Branquinho E João Grande Recorreco Quatro Nessa gravação Só tinha dois berimbals E um deles Era o berimbal médio E o outro Era um viola Não tinha berimbalgunga Nessa gravação Cinco O LPCD Coninha cinco faixas Com músicas Do cancioneiro popular Da capoeira angola Assim como depoimentos Do mestre Pastinha No começo do ano De 1971 O mestre Suassuna Vendo a situação Do mestre Pastinha Resolve fazer Uma mobilização E trazer o mestre Pastinha Para fazer tratamento Em São Paulo Nesse mesmo ano Já aos 82 anos De idade Pastinha já quase cego Por causa da catarata Depois de 20 anos Com sua sede No Pelourinho É obrigado pela prefeitura A se retirar Do casarão Que entraria em reformas Com a promessa De que assim Que estivesse pronto Poderia voltar Mestre Pastinha Teve então Que se mudar Foi morar na rua Alfredo Brito Número 14 No Pelourinho Em um quarto escuro Úmido E sem janelas Único lugar Que dava para pagar Com o mísero salário Que recebia da prefeitura Já que não podia contar mais Com o dinheiro das alvas Ainda na mudança Foram perdidos Muitos móveis Quadros Que o mestre pintava E fotografias Que juntos hoje Constituíram Um grande acervo cultural Na nossa história Após a mudança E a perda De sua academia Pastinha Entra em uma Profunda depressão E em 12 de novembro De 1979 Com 90 anos Totalmente cego Por causa do glaucoma E da catarata Fica internado No hospital Dos servidores públicos Da prefeitura De Salvador Após esse período Foi enviado Para o abrigo Para idosos Dom Pedro II Em fevereiro De 1981 Aonde permaneceu Até a sua morte Mestre Pastinha Morreu cego Quase paralítico E abandonado Numa sexta-feira 13 de novembro De 1981 Aos 92 anos Morre o mestre Pastinha E aborrer o mestre Aos 92 anos Aos 93 anos Aos 93 anos Aos 93 anos E aborrer o mestre E abandonado Aos 93 anos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL